Um patrimônio construído há 350 anos e que há um bom tempo está abandonado. Essa é a realidade de uma igreja no litoral paulista. A boa notícia é que, finalmente, o prédio vai ser restaurado. A Igreja Nossa Senhora da Conceição é uma referência para os moradores e também para quem visita Itanhaém no litoral paulista. O monumento do século XVI pode ser admirado de qualquer ponto da cidade. A cidade se forma, ela começa aqui em 1532, existia uma ermida, né? E, posteriormente, a partir de 1640, os franciscanos chegam e, em 1655, começa a construção do convento. A capela, que funcionou como igreja matriz até 1639, é considerada um dos santuários mais antigos do Brasil. Ao lado, existia um convento, que serviu de moradia para padres franciscanos. Mas hoje, além da vista, o que pode ser admirado do alto do Morro Itaguaçu são apenas plantas e ruínas. Em 1883, os frades estavam fazendo uma caça aos morcegos com arxotes, né? E aí pegou fogo numa parte. Nunca foi restaurada essa parte. A última restauração na capela foi feita há mais de 30 anos. Mas, apesar do descaso e do tempo, ainda é possível encontrar um rico patrimônio. Os altares laterais em madeira talhada, com as imagens de São Francisco e Santo Antônio. E, no centro, o painel de azulejos portugueses, em homenagem à Nossa Senhora da Conceição. Também continuam aqui os chamados Santos do Paoco. As obras em barro vermelho fazem parte do acervo centenário. Para Miriam, que passou a infância na cidade, a capela tem um valor histórico e sentimental. Na época que eu era criança, tinha muita atividade aqui. A gente fazia preparação para a primeira comunhão aqui, tinha aula de música. Então, eu frequentei aqui por uns quatro anos seguidos. Mas, quem frequenta o local hoje percebe uma realidade bem diferente. Infiltrações nas paredes e problemas na parte elétrica ameaçam o patrimônio turístico histórico que não pode mais ser admirado pela população. Diante do abandono e das condições precárias, a igreja teve que ser fechada. As denúncias chegaram ao Ministério Público, que levou o caso à Justiça Federal. Na ação, o procurador pede que a Diocese de Santos, responsável pelo convento, o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e a Prefeitura tomem providências para restaurar o complexo. A deficiência na questão do telhado, que provocava infiltração, além disso, o estado de conservação de paredes e a infiltração de água por ali, a parte elétrica, a instalação elétrica com problemas, e também a questão de segurança. O próprio grupo de bombeiros apontou deficiência. O problema é que a Diocese alega não ter condições financeiras para fazer as obras. Diante do impasse, o juiz reuniu todos os envolvidos no processo para tentar uma conciliação. A nossa expectativa é a melhor possível, de que pelo que as partes noticiaram, pelo que elas demonstraram, é de que há possibilidade de viabilização. Agora, os desafios são grandes. As discussões ainda não chegaram ao fim. Por enquanto, a Diocese tem um prazo de dois meses para apresentar um projeto de recuperação e uso do local. Toda obra deve ser acompanhada e fiscalizada pelo IPHAN. A ideia é que, depois de restaurado, o patrimônio seja devolvido à sociedade. É um bem do patrimônio histórico que tem cerca de 500 anos e que está ainda existindo no local. E é isso que se quer, que se preserve, que se corrija o problema que existe agora e que ele tenha condições de ser mantido com a sua finalidade histórica para as futuras gerações. Então, eu vejo que a possibilidade de acelerar esse processo através de uma conciliação é um caminho muito adequado adotado pela justiça. Uma história que precisa ser preservada. Os moradores esperam que a solução seja rápida e que o convento volte a ser admirado não só por quem vive na cidade hoje, mas também pelas futuras gerações. Um patrimônio não só dos itanhaenses, mas de todo o país. E, sem dúvida, precisa ser restaurado. É muito importante que isso esteja aberto para que todo o povo possa conhecer e possa saber um pouco mais da nossa história. Quando eu era criança, tinha muita atividade aqui em cima. Então, nós aprendemos a amar o convento. De um tempo para cá, ele passou a ser apenas um ponto turístico, que as pessoas vêm, visitam e vão embora. Então, deixou de ter atividade para o pessoal da cidade. O que a gente quer é resgatar isso, para as pessoas voltem a amar o convento. O convento fechado significa uma barreira da história. É um pedaço da história que as pessoas não têm oportunidade de conhecer. Ele, além de ser importante para as pessoas da cidade, ele é importante para a história do Brasil. Ele representa a história do Brasil. O que é o que a gente quer é사�